Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, como vocês estão vendo no título aí, irei falar de Silent Hills. Silent Hills foi cancelado. Bom, já tem vários vídeos no YouTube falando sobre isso, sites. E eu resolvi também fazer para mostrar aí que muita gente ficou indignada. E o som deles, eu joguei aquela teaser do Playstation 4 umas 4 vezes, eu virei. Para quem não viu ainda, vou deixar o link do meu vídeo aí completo na descrição, tá? É uma parte só, vou deixar aí na descrição para quem quiser ver. E para quem não jogou ainda, essa teaser vai lá na PSN, baixa e joga, porque vão tirar da PSN na sexta. Agora, o que eu não sei é se quem baixou vai continuar jogando ou vai travar também. Ou só quem não baixou, que não vai conseguir baixar mais. Então, tem que esperar até sexta para ver. E eu não vou me aprofundar muito nisso, que muita gente já sabe, né? Que foi, teve a treta do Kojima lá, não sei o que. O Guilherme Del Toro falou que não ia participar mais do projeto. Nem o ator lá que faz o Walking Dead também. Para quem não sabe, Guilherme Del Toro, ele dirigiu o filme Labirinto do Fauno, que é um filmão do caramba. Se você não assistiu, assiste lá, que vale a pena. Bom, o que eu tenho para falar sobre isso é que eu fiquei muito chateado. Estou chateado, estava esperando muito mesmo esse game. Agora, é esperar para ver o que vai acontecer. Creio eu que eles não vão pegar o jogo simplesmente assim, jogar no lixo e falar Ah, vamos botar fogo nisso e já era. Não. Eu acho que ou eles voltam com esse mesmo jogo com outro nome, ou com... eles introduzem na saga Silent Hill. Vi muito youtuber confundindo, falando que a Konami não tinha confirmado, que falaram que Silent Hill ia continuar, mas não é o Silent Hill. Silent Hill é uma coisa, Silent Hill é outra. Muda só por causa de um S. Só por causa de um S, muda um jogo para o outro, entendeu? Esse Silent Hill realmente foi cancelado. O que a Konami disse é que a saga Silent Hill vai continuar, que é aquela que a gente já conhece. Mas isso não quer dizer que esse jogo não vá sair futuramente com outro nome, com um novo projeto, porque desde quando lançou a teaser, o teaser jogado no PlayStation 4, já faz um bom tempo e eu creio eu que eles já tenham alguma coisa feita desse jogo. Uma boa parte do jogo já esteja feito. Acho que eles não vão jogar, abandonar do nada assim, não. Acho que eles vão lançar aí com outro nome, ou não sei, tem que esperar para ver. Vamos esperar para ver. Eu estou torcendo para que eles mostrem alguma coisa, voltem atrás, não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. E para finalizar aqui esse vídeo, um amigo meu, o Loki, mandou um link para mim, que saiu o desbloqueio do PlayStation 4. É, o PlayStation 4 foi desbloqueado, e foi desbloqueado por brasileiros. Os brasileiros desbloquearam o PlayStation 4. Para você ver como está a situação no Brasil, né? O jogo está tão caro aqui, velho, porque os caras trabalhou duro e conseguiu desbloquear o PlayStation 4. Bom, eu vou deixar o link da notícia, da matéria completa, também na descrição, para quem quiser conferir, ler certinho o que realmente está acontecendo. O que eu acho sobre isso é que não vai valer muito a pena, porque você acha que a Sony vai deixar barato? Se realmente foi desbloqueado, você vai chegar lá, comprar um jogo pirata e jogar online de boa? Acho que não, hein? Acho que a Sony vai atualizar, fazer igual na época do 3060, quando tinha várias atualizações, você perdia seu destravamento, apesar que tem que ver como é que é esse destravamento também, né? Então, vamos esperar aí para ver o que vai ser. Bom, o vídeo de hoje é curto, para quem... Não, eu vou falar aqui de novo, para quem não jogou a teaser do Silent Hill, quem tem o PlayStation 4, vai lá e joga, porque eu não sei se vai funcionar depois de sexta-feira, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!